Elias encontra Acabe. O rei culpa Elias pela falta de chuva. Logo depois, Elias confronta os profetas de Baal no Monte Carmelo. Esses falsos deuses são incapazes de colocar fogo nos sacrifícios, mas Deus responde à oração de Elias e seus sacrifícios são queimados quando o fogo do céu cai sobre eles. Elias matou os profetas de Baal e declarou a Acabe que a seca terminaria agora. O aparecimento de uma pequena nuvem no céu é o prelúdio de uma tempestade de chuva. Eu quero falar de contrastes. Baal não responde, não atende ao clamor de seus adoradores, não age e nem reage. Por outro lado, o Deus verdadeiro responde, age, atende ao clamor de seu filho Elias. Estamos totalmente inseguros diante dos deuses deste mundo. Entretanto, estamos totalmente seguros quando oramos a Deus, porque diante do clamor do necessitado, ele se faz presente e o faz porque nos ama e porque é Deus. No monte do desafio, Baal não tem poder nenhum. Somente Deus pode nos socorrer. Que esse Deus bondoso e poderoso acompanhe você no dia de hoje.